Escrito, Cadori. Na tribuna, vereador Cadori. Senhor presidente, caros colegas vereadores e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais de TV Câmara. Vou compartilhar com os senhores que na última sexta-feira, dia 6, eu participei de mais uma eleição do Conselho Regional de Odontologia. O Conselho, ele é composto por 10 membros, 5 titulares e 5 suplentes e eu sou um dos titulares. E, felizmente, me orgulha que na história da região da Serra, o Conselho nunca teve um conselheiro desta região. O mandato é de dois anos, tinha uma chapa de oposição e nós vencemos a eleição com mais de 56% dos votos. Isso comprova aquilo que nós esperávamos, porque a gente tem como Conselho, como integrante efetivo do Conselho, realizado um trabalho forte em defesa da odontologia, não só a nível estadual, como a nível nacional. Nós presenciamos e constatamos que a odontologia, nas suas especialidades, evoluiu muito. Uma das grandes conquistas foi a possibilidade do cirurgião dentista ter ação efetiva, ter uma especialidade em orofacial. Odontologia orofacial, que significa uma ação direta na estética da face, não só na boca propriamente dito. Sem levar em conta a evolução na implanta odontia, na ortodontia, na dentística, na prótese, houve uma evolução expressiva. E a nossa chapa, colegas vereadores, ela tem um pré-requisito importante. Os componentes, eles são de todo o Estado, ou seja, não só da capital, como procurando abranger as várias regiões do Estado do Rio Grande do Sul. E eu, não querendo me comparar, mas me orgulho muito também, eu estou no quinto mandato, quase me aproximo do nosso decano, o vereador Renato de Oliveira. Há dez anos, vou completar agora com esse quinto mandato, dez anos como conselheiro da odontologia no Estado do Rio Grande do Sul. Agradeço a todos os senhores dentistas, agradeço o apoio que tivemos, e com certeza, a minha responsabilidade, a nossa responsabilidade da Chapa 1, é muito maior do que já foi. Porque, evidentemente, que os colegas que apostaram novamente em nós, cobram um trabalho ainda melhor e maior. Então, grato por isso. E isso, eu queria, não poderia deixar de compartilhar com os senhores. Um outro assunto que eu não posso deixar de comentar, que para mim foi um divisor de águas, foi a inauguração que tivemos segunda-feira do Centro Integrado de Operação em Caxiou do Sul. Com a presença do governador, foi investimento aproximadamente de 20 milhões entre o Executivo Municipal e o Governo do Estado, que, sem dúvida alguma, vem ao encontro daquilo que nós pleiteávamos, ou seja, a segurança de Caxiou do Sul precisava ter um olhar diferente. E com o monitoramento, com o cercamento, que já é uma realidade, porque mais de 154 câmeras já estão instaladas, isso nos dá segurança. A população clamava por isso. A população pedia isso. Muitos crimes, muitos roubos. E agora, com esse monitoramento, com esse investimento que o Governo Municipal e o Governo Estadual fizeram e estão fazendo, com certeza a população terá mais tranquilidade para ir ao trabalho, para ir à escola, os filhos e familiares, porque eles terão a proteção. Ou seja, esse equipamento sintonizado, mais de teletelas que vão visualizar a possibilidade de crime, ou o crime praticamente acontecendo, ele será diminuído com certeza. Nós somos, afinal de contas, a segunda maior cidade do Estado do Rio Grande do Sul. E eu disse, em alguns momentos de minhas falas, que já chega tarde, já devia, esse processo, esse mecanismo, ele já tinha que ter sido instalado em Caxiou do Sul. Porque uma cidade grande, com certeza, os riscos de roubo, de assaltos, de crimes, são maiores em função de várias vertentes, ou seja, de várias possibilidades. Então, eu me sinto feliz por estar hoje aqui, falando de duas coisas importantes que aconteceram, não só para mim, mas para a cidade de Caxias, que foram os dois temas que eu toquei hoje aqui. E quanto à segurança, nós teremos, sim, menos crime. Nós ouvimos hoje, eu li, no Pioneiro, falando sobre os containers. Evidentemente que isso vai auxiliar nisso também. Durante o ano foram queimados mais de 100 containers. Isso significa prejuízos exagerados. E agora, com esse monitoramento, com esse cercamento, com certeza, esses crimes, esse vandalismo, será diminuído. Então, parabéns ao Executivo pela iniciativa. Parabéns a todos nós e parabéns à cidade de Caxiou do Sul, que foi contemplada por essa ferramenta, que nos trará, com certeza, mais segurança e mais tranquilidade. Era isso, meu muito obrigado. Obrigado.